Tiki-taki, tiki-taki, vai de mar Passa tempo, vem de graça, não vai trazer nada mal Já estou muito cansado, já vende toda a vida Te faz o meu tiki-taki, dia, noite, noite, dia Tiki-taki, tiki-taki, dia, noite, noite, dia Passa tempo, tiki-taki, tiki-taki, passa Chega lá, tiki-taki, tiki-taki, vai de mar Passa tempo, vem de graça, não vai trazer nada mal